Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Pode sair até o dia 15 e vão peta solta, que titular não quer ficar no Corinthians e destino deve ser Europa. O Corinthians sofreu um baque considerável na última quarta-feira, 2, ao ser derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 em plena Neuquímica Arena pela Libertadores. Impressionou a superioridade do time carioca diante do esquadrão de Vítor Pereira, que não pôde contar com o Willian de última hora. O camisa 10 sentiu lesão muscular na posterior da coxa direita. Antes e depois do confronto de ida da Libertadores, torcedores e jornalistas esportivos não pouparam a ausência do craque do Timão, que ainda não emplacou uma boa sequência de jogos em 2022. Quase que prejudicado por contusões. No programa Bate Pronto desta quarta, 3, o ex-jogador Vampeta soltou uma informação polêmica a respeito do atacante. O comentarista da Jovem Pan revelou que o Willian deseja sair do Timão e já teria propostas engatilhadas do futebol europeu. Vale reforçar que oficialmente o Corinthians nega, assim como o staff do camisa 10. O Willian tem propostas de Europa e não quer ficar mais. Pode sair agora neste mês, até o dia 15 de agosto, quando fecha a janela de transferências. Chegaram para mim, gente que conhece a família e anda no meio do Corinthians, soltou Vampeta, que tem grande identificação com o Alvinegro. O atacante já vinha jogando com dores e proteção no ombro direito desde que sofreu uma luchação no jogo de ida contra o Boca Juniors, na Libertadores. O Willian atuou assim nas quatro últimas partidas do Corinthians, incluindo contra o Botafogo, quando sentiu o desconforto na coxa durante os 30 minutos em que esteve em campo. E você torcedor Alvinegro, o que acha da saída de Willian do Timão? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe sua opinião nos comentários.